Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast. Olá, meus amigos, nós estamos aqui, viu, com mais uma edição do nosso podcast Morada. Mas antes do assunto em pauta, eu tenho um recadinho aqui muito importante pra você. Você pode acompanhar o grande jornal da Morada ao vivo com a nossa equipe através do portal Morada, tá bom? E com ele você pode acompanhar o noticiário local, tá bom? Noticiário regional, enfim, tudo aquilo que certamente está acontecendo aqui na região. Então você pode nos acompanhar o jornal da Morada ao vivo, tanto pela TV, TV Cultura Paulista, como também pela Morada FM. E ainda pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso aplicativo, enfim. Assim, ficando sem o Jornal da Morada, você vai ficar desinformado pra caramba. Deu pra entender ou não? Mas é isso aí. Vamos ao assunto de hoje, hein? Olha, tivemos um debate bastante intenso no programa de rádio de hoje, né? Quando eu acabei levantando a questão de que os políticos estão usando indevidamente, usando de uma forma, posso dizer, até mesmo covarde o nome de Deus em suas ações. É lamentável o que vem acontecendo. Aqui em Alacuara, por exemplo, vimos aí a frente, a criação de uma frente parlamentar cristã, sabe? Mais uma vez, eles tendem, de todas as formas, envolver religião, envolver Deus, envolver Cristo em suas ações. Isso não pode acontecer e nós temos que, com veemência, viu, debater esse tipo de assunto, esse tipo de tema e contestar, tá bom? Façam a política, tá bom? Porque o político, ele tem que fiscalizar. Por exemplo, o político legislativo, ele tem que fiscalizar. O político executivo, ele tem que realizar. Então, é isso que vocês têm que fazer. Parar com essa hipocrisia de ficar falando em nome de Deus e estar muito mais próximo do diabo do que realmente de Deus, tá bom? Porque é muita corrupção, é muita safadeza para se manter no poder. Não estou aqui generalizando, mas esta é a realidade. E não precisa ir muito longe, né? Aqui em Alacuara vem aí um grupo de vereadores e formam a frente parlamentar cristã. Daqui a pouquinho vem o outro e a frente parlamentar evangélica. Aí vem a outra e cria a frente parlamentar espírita. Aí vem a outra e cria a frente parlamentar da Umbanda. Para com isso, para de ficar jogando, hipocritamente jogando para poder, logicamente, conquistar eleitores, vamos assim, menos atentos. Ah, mas você viu como ele é bonzinho? Olha lá, ele está fazendo a frente, não sei o que tem, não sei o que tem para a nossa religião. Para com isso, sabe? Está na hora realmente desse pessoal parar de usar em vão o nome de Deus. Aliás, não precisa ir muito além, né? O próprio senhor Bolsonaro, nosso presidente da república, tá bom? Simplesmente resolveu fazer um slogan do país usando o nome de Deus. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. É isso, né? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. E olha só quem está usando o nome de Deus. Jair Messias Bolsonaro. Usando o nome de Deus e depois apontando a arminha. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, o sujeito fala em nome de Deus e usa a arminha no dedo? Sabe, será que Deus aprova realmente o uso de armas? Tá bom? Deus aprova a solidariedade. Tá bom? Deus aprova a amizade. Deus aprova a não violência. Tá bom? Deus aprova a não discriminação. Então é isso que Deus aprova. E não simplesmente essa história, oh, Deus acima de tudo, de repente fazendo a arminha aí com o dedão. Ah, tenha santa paciência. É muita hipocrisia. É ou não é? Então, o que nós temos que fazer como jornalista é clamar, brigar, denunciar, instigar, para que você, e provocá-lo, para que você diga, senhores políticos, largam a mão de serem hipócritas. Param de usar em vão o nome de Deus. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.